É a nossa sugestão para o cardápio desse final de semana, um leitão a pururuca. Pegue aí a caneta e anote os ingredientes. Panceta de leitão, batata, tomate e cereja, óleo, cachaça, manjericão tradicional, sal grosso, pimenta do reino, orégano a gosto. Cozinhe as batatas até ficar al dente. Na hora de preparar a carne, o chefe tem um truque. Cortar a carne em tiras grossas, na horizontal e também na vertical, para facilitar o cozimento da panceta. Aí é só temperar, sal a gosto, pimenta do reino, orégano e manjericão. A cachaça e o óleo entram por último. Deixe a carne marinar cerca de meia hora. Antes de levar ao forno, coloque as batatas cozidas em pedaços na assadeira e deixe o leitão cozinhar por uma hora em fogo alto. Eu servi ele com uma batata, mas pode ser feito com arroz branco também e uma farofa, o mais neutro possível para realmente ressaltar o sabor do leitão. E está pronto, a decoração também pode ser por sua conta. Está bom? Só servir. E está pronto, a decoração também pode ser feito com arroz branco. E está pronto, a decoração também pode ser feito com arroz branco.